Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa noite pra vocês. Galera, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui bem diferente de tudo que eu já fiz. Estou fazendo um vídeo aqui, aqui na minha casa, falando de flores. Acredita nisso? Canal de carona com o José agora falando de flores? Por que eles estão fazendo isso? Porque é um vídeo muito especial, que eu tô mostrando aqui, a Dama da Noite. Essa flor, pra quem sabe, ela só tem... a beleza dela dura poucas horas. Ela abre à noite e fecha de manhã. Então, olha pra vocês verem, pra vocês verem a Dama da Noite, aqui, as flores da minha mãe, como que estão bonitas. Galerinha, essas flores aqui começaram a abrir sete e pouquinho da noite. Não, por volta de oito e meia, por aí, elas começaram a se abrir. E agora, dez e pouquinho, olha como estão bonitas. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar aqui as flores da minha mãe. E a minha mãe não pode ficar fora do vídeo. Mãe, como que você tá se sentindo diante dessas flores tão bonitas assim? Muito alegre, muito alegre. Muito bom, não é? Muito alegre. Peraí, eu vou continuar o vídeo aqui de um outro jeito que vai ficar melhor, tá? Galerinha, e como eu estava falando pra vocês, o vídeo mostrando as flores da minha mãe, a Dama da Noite. Olha pra vocês verem que maravilha que tá essas flores dela aqui. Olha, muito bom o vídeo mesmo. Então, assim, é pra vocês terem uma ideia como que está. E agora eu vou entrevistar agora a minha mãe, a dona das flores. A dona das flores. Mãe, como que você tá se sentindo diante dessas flores tão bonitas? Muita lei, que eu gosto mais dela. Adoro minhas flores. É. E o ano que vem a senhora tá dizendo que essas outras ali também... Para o ano que vem, essa daqui tudo vai ter flores. Tudo aí vai tá cheio de flores. Tudo vai tá cheio de flores. E essa flor, você tá dizendo pra mim, mãe, que só dá a flor, só nesse período do ano... Só nesse período agora que ela dá a flor. E é só durante a noite. Amanhã tá tudo fechando, amanhã cedo. É? Amanhã cedo, então, ela não tá bonita desse jeito, então. Ah, não, já tá tudo fechando. Olha aqui. Mãe, mas vale a pena a gente ficar aqui fora apreciando, não vale? Vale, vale. Muito bonito. É muito bonito, né, mãe? Então, gente, pessoal... A noite tudo tá mais fechando. Essas flores aqui, olha, essas folhas... Segundo a minha mãe, que é grande conhecedora de flores... É, que o ano que vem vai tá com flores nisso aqui tudo. Essa parte toda aqui vai tá com flores. E o interessante é que essa flor, a Dama da Noite, ela não é só branca. Ela é branquinha, mas por dentro tem a sementinha dela, que eu esqueci o nome. É o caule dela lá por dentro. Eu não sei se é bem isso. Vocês podem observar aqui. Ele tem... Amarelo. Ele é amarelinho, ó. Amarelinho, em geral. Ele é amarelinho. Amarelinho. Por dentro. Então, não é só branca, não. E ela tem um aroma também. Ainda que um aroma um pouco tímido, mas ela tem... Ela tem um cheirinho bom também. A Dama da Noite são essas clarinhas ali. Né, mãe? Você quer deixar algum recado pra alguém? Quer fazer as considerações finais? Eu gosto muito dessa flor. Adoro. Porque é muito alegre. E ela tem minhas flores. Mandar pra vocês todos verem. Vamos mandar pra todo mundo. E se alguém quiser ver um pouquinho, saber mais de flores, pode perguntar pra senhora, né mãe? É. A senhora sabe, né? Sim. Galerinha, então... Tem outra história. Ó, vou ver se consigo mostrar aqui eu e minha mãe. Eu não sei se vai aparecer a gente no vídeo, mas tá aqui, ó. Fimando aqui nós aqui, ó. Com certeza essa imagem não vai ficar muito boa, mas está valendo. Então, são esse o vídeo de hoje. É. Encerrando aqui com minha mãe. É. Muito bom fazer esse vídeo aqui. Participar, a senhora participando do primeiro vídeo, né? É. Falando de flores. Falando de flores. Então, galera, um salve pra vocês e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Encerrando aqui com as flores. Muito bem. Graças a Deus. Nem muito. Edith, olha pra você ver aqui a dama da noite da minha mãe, como que tá bonita. Olha aqui pra você ver. Vou mandar aqui pra você o vídeo. Você manda pra Ruth. O vídeo pra você ver. Da dama da noite. Ruth, observa também que você vai ver que beleza esse vídeo. Mãe, fica ali pra senhora sair junto no vídeo. Mas eu sei se você sentar no chão. Não, olha aqui, ó. Mãe tá aqui, que vai dar um sorriso bonito. Pode chegar na cadeira aqui, mãe? Pode ficar aí. Fica no meio da minha pisada. Ou se tivesse que fosse aquela rosa aqui, hein? Fica ali assim. Ah, vou puxar a rosa pra cá. Ah, tá. O bom delívio aqui assim, cara, pra ver a história. Olha aí. Olha aí. Olha aí.